Olá, tudo bem? Aqui é o Supervisor Ortiz da Playtec da Santa Efigênia. Nós temos aqui esse lindo piano tocai, um piano de cauda digital. Excelente qualidade de som. Ele é feito no Brasil com um ano de garantia. Um piano feito à mão mesmo e excelente timbre. Venha para a loja, venha aqui ver a qualidade e a testar esse piano aqui na Playtec da Santa Efigênia. Abertura Abertura